Cuidado o olhinho que vem Cuidado o olhinho que fala Cuidado o olhinho que pega Cuidado o olhinho que pega O nosso criador está olhando pra você Cuidado o olhinho que pega Cuidado o pezinho onde pisa Cuidado o pezinho onde pisa O nosso criador está olhando pra você Cuidado o pezinho onde pisa Cuidado o olho, boca, mão e pé Cuidado, olho, boca, mão e pé O nosso criador está olhando pra você Cuidado, olho, boca, mão e pé Ei! Que o nosso corpinho se livrar a glória de Deus Cuidado, olho, boca, mão e pé Cuidado, olho, boca, mão e pé O nosso criador está olhando pra você Cuidado, olho, boca, mão e pé O nosso criador está olhando pra você Cuidado, olho, boca, mão e pé Ele está olhando, hein? O nosso criador está olhando pra você Cuidado, olho, boca, mão e pé Ei!